Olá pessoal, quero agradecer o convite da minha amiga Sandra, né, pra gente debater mais um pouquinho, a gente ter esse momento de troca aqui no canal e é isso, né, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre ensino de língua inglesa e a questão da educação bilíngue, que é uma realidade em algumas escolas brasileiras. Eu gostaria de começar um pouco falando sobre o ensino de língua inglesa, né, a gente já tem aí vários vídeos, vários professores comentando sobre essa temática, é porque é importante pra gente compreender a dimensão de quando a gente for falar de educação bilíngue e a educação como a gente tem agora, do ensino de uma segunda língua, né, caso inglês ou espanhol, enfim, qualquer que seja. A gente sabe que por inúmeras questões, o ensino de língua inglesa nas escolas públicas é um ensino defasado e aí a gente sabe que tem uma carga de culpa o professor, a instituição, o Estado que não dá o suporte e vários outros fatores que envolvem desde a educação familiar até a questão de políticas públicas, né, do envolvimento do Estado com a seriedade que é a educação. Então a gente sabe que a realidade nas escolas públicas é bem, bem, bem difícil no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da língua inglesa. Primeiro porque os estudantes não conseguem ter a dimensão da importância da língua e segundo que os fatores sociais não são lá tão favoráveis para o desenvolvimento desta. E aí a gente tem um contraponto atualmente que tem a ver com a educação, o ensino de língua inglesa nas escolas públicas, como vem sendo lá, como está na LDB e tal, e a educação bilíngue, que já é uma realidade nas escolas particulares. O que eu gostaria de pensar nesta relação são dois pontos. Primeiro, quando é que esses alunos têm acesso à língua inglesa e quem são esses alunos? Quais são os perfis socioeconômicos? Então, na educação bilíngue, as crianças começam a ver o inglês desde o fundamental 1, lá naquelas séries iniciais. Então percebam que eles vão ter acesso a esta língua e vai crescendo, 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 na medida em que, quando chegar no ensino fundamental, essas crianças já são praticamente fluentes no outro idioma. E aí a gente sabe que as pessoas que têm acesso a esta educação particular, são pessoas ricas, brancas e tal, completamente diferente do perfil da escola pública. Aqui na escola pública a gente tem pessoas negras, majoritariamente, e a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica. E aí, de acordo com as nossas leis de ensino, LDB, a gente vai ver que na educação pública, a obrigatoriedade do ensino de uma segunda língua, seja ela em inglês ou espanhol, que são as línguas que constam na lei, ela vai começar a partir do ensino fundamental. Então percebam só o quadro de desigualdade que a gente cria socialmente, né? Quando a gente tem uma parcela de pessoas privilegiadas que crescem no ensino bilingue e já chegam no ensino fundamental fluentes, no inglês ou espanhol, seja lá qual for a língua, enquanto que na educação pública, na escola pública, a gente vai ter esse primeiro contato iniciando lá no fundamental 2. Aí a gente sabe que o inglês que é ensinado, a forma como a lei dispõe para o ensino da língua inglesa na educação pública, nas escolas públicas, não é uma língua inglesa que é usada para falar, para se comunicar, é muito mais voltada para o entender e o ler. Então já é difícil que a gente consiga dos nossos alunos, das nossas estudantes. O interesse na leitura, o interesse por conseguir ler um texto, interpretá-lo e tal, e imagine só levar essa questão da comunicação, fazer com que eles se comuniquem em língua inglesa já a partir do fundamental 2. Então o quadro de desigualdade, ele é aprofundado com a chegada dessa perspectiva bilingue, que até então não abrange escola pública, mas sim é uma demanda que vem crescendo muito nas escolas particulares. Ou seja, o acesso à língua, o acesso à comunicação continua sendo por pessoas privilegiadas, pessoas brancas, ricas. E as pessoas negras, indígenas, continuam socialmente excluídas deste acesso à língua. Então, o que eu quero colocar, problematizar para nós, professores e professoras da escola pública, é justamente o que a gente pode fazer para contribuir com a mudança desse paradigma da educação pública em relação ao ensino bilingue. Então, eu gosto de pensar a partir de duas perspectivas. Primeiro, a gente tem um compromisso ético com a educação, ou seja, a gente tem que, na medida do possível, nos reunirmos, juntarmos enquanto categoria e apertar pedidos nossos governantes que deem um olhar sensibilizado para esta questão. Porque se é uma realidade social de hoje, essa realidade não pode ser simplesmente ignorada e atendida a uma parcela da sociedade, e a outra grande parcela não tem acesso a isso. O que eu quero dizer é que a gente precisa de políticas públicas que revejam essa questão do ensino bilingue na educação básica como sendo também algo importante, algo que deve estar na lei, deve constar na lei, deve ser uma obrigatoriedade. E, por outro lado, isso daí vai acarretar também a segunda perspectiva, que é a formação dos professores, os profissionais que a gente tem dentro de sala de aula, porque a perspectiva bilingue implica que as pessoas saibam o idioma em que se propõe a falar, seja ele o inglês, o francês, o espanhol, e mesmo as línguas africanas, né? Que a gente tem aí excluídas desse patamar de línguas. Então, são essas duas perspectivas que eu gostaria de lançar na rede, né? Compartilhar com vocês que estão assistindo esse vídeo, professores e professoras. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a educação bilingue dentro dos currículos das escolas públicas. E, por outro lado, a gente vai ter também uma mudança na estrutura curricular da formação do professor, né? Do licenciado. A gente vai ter uma mudança nas licenciaturas porque isso requer um preparo em alguma dimensão dos professores, né? A formação linguística em uma segunda língua, seja ela a língua qual for. Então, passo a bola agora para a Sandra. Hi, teachers! Hi, Feva! Muito obrigada por vim dar essa colaboração aqui no canal Prof. BR para que a gente discuta um pouquinho essa realidade tão complexa que é a educação bilingue no Brasil. E, principalmente, uma possível implantação desta cultura bilingue nas escolas públicas. Assim como Feva, eu também sou formada pela Universidade Federal da Bahia em língua inglesa, em língua portuguesa. Somos mestres em literatura e cultura e estamos caminhando aí no doutorado. E, aqui, a proposta não é trazer respostas. Por isso que eu gostei do finalzinho da fala, que ele joga a bola para mim, joga a bola para você, que é professor, professora, para que a gente pense nessa situação. E o que pode ser feito para que, de fato, os nossos estudantes tenham cada vez mais uma educação de qualidade. Quando a gente discute coisas assim, problemas da educação pública, eu sempre gosto, antes de falar das mazelas, dizer o quanto eu me orgulho de vir da escola pública e de ser uma professora da rede pública de ensino. Porque, embora com as precariedades, há algo que é próprio da escola pública, sabe? Esse poder de reinventar, de ressignificar a criatividade. Então, como eu me orgulho de vir da escola pública e sempre procuro motivar os meus alunos, dizendo, Gente, não é fácil, mas tente correr atrás dos seus sonhos, tente procurar professores que vão te ajudar, sabe? Procurem estudar, procurem ser comprometidos com a formação de vocês, porque é possível, é possível você ser um bom profissional e você vir da escola pública. Então, eu sempre tento motivar os meus alunos. E eu trouxe só alguns pontinhos aqui para complementar a fala de FEVA, que não são soluções, mas que a gente pense mais um pouquinho como a educação bilingue traria uma mudança estrutural, teria que trazer uma mudança estrutural nas universidades, nas faculdades de formação de pedagogia, de licenciaturas, porque todos os pedagogos e pedagogas e todos os licenciados, até em geografia, biologia e história, teriam que saber inglês, porque nas séries iniciais seria ideal que já tivesse inglês para as crianças e os pedagogos teriam então que dar também aquela aula de matemática em inglês, aquela aula de ciências, de história também em inglês. Tem isso uma mudança estrutural grande, não é? E todos os licenciados, porque teria o ensino médio, onde os alunos teriam aulas na língua materna portuguesa, mas também em língua inglesa, porque a sacada dessa cultura bilingue não é somente você ter aula de inglês, mas é você ter aula em inglês. E aí a gente vai para outra situação, que é a desigualdade social, que você abordou muito bem. Eu comecei a dar aula de inglês em escolas particulares e os meus primeiros alunos tinham 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, sim, porque em muitas escolas particulares já na educação infantil se ensina inglês. Então fica um pouco difícil competir, por exemplo, um jovem que sai da escola regular pública do terceiro ano com outro jovem que sai de uma escola particular que está estudando inglês desde os 3 anos de idade. Então, independente de ser bilingue ou não, já tem uma desigualdade aí, essa possibilidade, essa oportunidade de aprender uma língua estrangeira. E a gente sabe como atualmente é importante aprender o inglês, porque é uma língua global, uma língua das ciências, das tecnologias e muitas vezes não é um diferencial para que você consiga um emprego, mas é um requisito básico nesse mundo tão globalizado. Então, certas oportunidades são dadas a jovens da escola pública, ou a jovens da escola particular que não são dadas aos jovens da escola pública. E aí precisaria de uma mudança estrutural. A gente sabe que aqueles que são responsáveis por fazer as leis não estão muito interessados na formação educacional e crítica do nosso alunado da escola pública, que é um alunado pobre, preto, periférico. É uma realidade triste, mas é uma realidade. E a gente precisa lidar com outros desafios, que são muitas vezes a quantidade de alunos em sala, a quantidade de horas à aula, enfim, são muitos desafios. E eu acho que o principal, não só para a cultura bilingue, mas para que a gente possa ensinar inglês de uma forma efetiva na escola pública, é vencer certos paradigmas. E eu trago aqui dois que precisam ser vencidos. O primeiro é quando a gente entra na sala e o aluno ou a aluna diz assim professora, eu não sei nem português direito, como eu vou aprender inglês? Então, como está a autoestima desse jovem, desse adolescente, que acha que não domina nem o seu próprio idioma, nem a sua língua materna, que tem dificuldades, às vezes, ler um texto, mas não consegue interpretá-lo de fato. Então, assim, há deficiências muito maiores, sabe? Para que se chegue o ensino bilingue. O inglês, às vezes, é visto como um bicho, como um monstro que vai te devorar. Então, é um desafio tentar desconstruir esses velhos paradigmas desses alunos. Enfim, é um desafio. E a gente vai para os professores não têm tantos recursos que em outros ambientes têm. Os data shows, as salas multimídias, não é um som de qualidade. Xerox, gente, impressões. Como seria maravilhoso para trabalhar aquela charge do Garfield, da Mafalda, inglês. E, às vezes, na escola pública, falta a Xerox. Você não tem como tirar mais Xerox, porque você tirou semana passada. Então, assim, esse é um paradigma, não é? E a dificuldade, às vezes, com a língua materna para você conhecer um novo, novos signos linguísticos. Por isso que seria legal começar desde pequeno. Essa é uma boa... Quando você fala isso, Félio, eu concordo com você. Se as crianças e os jovens da escola pública começassem desde os três anos, esse contato com o inglês, já facilitaria bastante. Outro paradigma que a gente precisa vencer é estudar inglês para quê? Então, muitos dos nossos alunos não têm aquela perspectiva. Às vezes, são poucos ao seu redor aqueles que chegam a fazer nível superior. E ter algum conhecido que conseguiu fazer um intercâmbio, sabe? Que conseguiu vencer na vida porque sabia a língua inglesa. Então, às vezes, eles não têm referências próximas. E acham que aprender o inglês não é muito importante. Então, precisa desse trabalho também de conscientização, de que aprender um novo idioma não é porque o inglês é o maravilhoso das galáxias, mas é porque língua é poder. E quando você conhece um novo idioma, você conhece novas culturas, você conhece novos povos, novas formas de pensar, você amplia o seu leque de oportunidades de aprender mais. e não só a parte do mercado de trabalho, intercâmbios e tudo mais. Enfim, para ir fechando a minha parte aqui para esse vídeo, não vai ficar muito longo, eu quero lembrar que a LDB, que é a Lei de Direitos e Bases da Educação Brasileira, colocou o inglês há pouco tempo como única língua estrangeira a ser ensinada no ensino médio. Então, a gente tinha essa possibilidade ainda de aprender espanhol, aprender inglês, aprender francês, mas agora é o inglês que é obrigatório no ensino médio, mas é obrigatório no ensino médio e a partir do sexto ano em todas as escolas públicas e privadas do país. Mas ainda não há essa preocupação em colocar o inglês lá, naquela primeira infância, onde geralmente as crianças são muito mais receptivas para aprenderem coisas novas, novos idiomas, Então, é isso. Eu acho que a gente sai desse vídeo com mais questões do que respostas, mas era para gerar mesmo essa discussão, para fazer com que a gente lute o quanto a gente pode por políticas públicas efetivas para a rede pública de ensino e que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto professores de inglês, a gente possa tentar fazer um trabalho de qualidade com os recursos que temos, a partir das demandas dos nossos estudantes, a partir da nossa criatividade, enfim, dar o melhor, porque dando o melhor a gente não vai se arrepender, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje, se você gosta desse tipo de assunto, sabe um pouco mais sobre a educação bilíngue, deixe aí nos comentários qual a sua posição a partir dos nossos questionamentos aqui, vocês viram que a gente não deixou nada fechado, mas justamente despertando essas discussões em relação ao ensino bilíngue no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, o Feva também tem um canal, vou deixar aqui no box de descrição, o canal dele, Iorubainidades, onde lá ele ensina Iorubá, muito bom o canal, e vou também deixar o link de um livro dele, que ele lançou há pouco tempo, o e-book pela Amazon, está super baratinho, então vá lá e confira, Cadernos de Contra-Memórias. Então a gente se vê no próximo vídeo, Bye, bye!